Nós, alunos do oitavo ano, vamos apresentar nossas pesquisas sobre a saúde da geração digital, considerando que crescimento saudável envolve aspectos físicos, mentais, sociais e agora também virtuais. Depois de muitos choros e risos, construções e desconstruções, ensaios e conflitos, estamos aqui para representar e apresentar nossas conquistas. Esperamos que vocês apreciem nossas produções, internalizando as belas palavras de Clarice Lispector. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Com o sentimento do ser humano, veio também a necessidade da reprodução, ou seja, de perpetuar a espécie. Quando o homem deixou de ser animal e racional e tornou-se gente, o desejo apareceu, e junto com ele, o afeto. Música 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 Se não deixar eu me casar com ele, amarro uma pedra no meu pescoço e me atiro no colo. Ai, barba, você faz o que eu mando. Não se iluda. O lugar de mulher é em casa. Além do mais, quem vai querer enfragar uma mulher? Vou te provar que tenho competência para ocupar qualquer cargo. Queremos liberdade! Abaixa a repressão! Mulher não é escrava, nós formamos a nação! Dona é escrava, soube-me do zuninho! Alissa, tudo bem? Você estava preocupado no telefone? Óh, Kaique. O que foi? Fala logo! Eu tô grávida. O que? Como foi que isso aconteceu? Você sabe como aconteceu? E agora, o que vamos fazer? Eu não sei. Acho que a gente vai ter que contar pros nossos pais. Não. O que você acha de tirar? Tirar? Você quer dizer abortar? É melhor sair da ciência dos adolescentes no tempo dos conceitos de criar um filho. Nosso futuro, você não queria fazer intercâmbio? Eu sei. Eu também não quero ter esse filho, mas... Aborto é crime. E agora? O que vamos fazer? Eu não sei. E aí, tá vendo? Beleza. Mas cara, você não tem uma gala aí? Eu vi. Eu vi. Tem pra quem tem sem. Tem pra quem vem sem. Tem pra quem vem sem. Tem pra quem vem sem. Peraí, paradaí! Paradaí! Eu não... Eu nunca... Mano... Droga! O que eu fiz? Não sei. Eu tenho que admitir e contar que vocês já deram um grande passo que foi admitir seus tempos, suas decisões e procurar ajuda. Mas eu também digo o que quis dizer que o caminho para se ligar das drogas é muito difícil, é muito alto, mas com perseverança vocês conseguirão. Então, essa sessão se finaliza por aqui e espero vocês amanhã aqui no mesmo horário. Boa noite. Seu peso, seu peso aumenta gradativamente aumentando também seus outros problemas de saúde. Não agradecendo sua mãe, Letícia é um comidoso, sucessivamente, comprometendo sua saúde e já é definitiva. Afinal, ela tem diabetes. Sempre sem dizer a dúvida, a Lidia, por uma cadeira perante de estética, a Lidia se arrepende logo de um pediante de gerir. Pronto, já foi assim que a minha grava chamada polícia. Bem, esses dias eu tava reparando na minha limpação e nomeou. Todos os exercícios, Paulo, e vi que são muito saudáveis, com sacos, e estavam perguntando de onde que eu tirei isso. Aqui dizem que os adolescentes se alimentam tão mal. Sabe, amigo, o que você me lembrou agora? De uma das nossas aulas quando éramos pequenos. Com aquele professor. Como é o nome dele mesmo? Vou lembrar. Ai, eu também ia lá. Esse mesmo, esse mesmo. Depois daquelas aulas, minha rotina mudou completamente. Dei um exemplo de alimento verde. Alface. Vermelho. Maçã. Laranja. Laranja, é claro. Não é, professor? Amarelo. Banana. Quer saber, professor? Acho que vou comer comida saudável hoje. Vou ver se gosta. Eu não garanto não. É, cara. Eu nunca vou comer essas coisas. Eu quero comer coisas gostosas. Pizza, cachorro-quente e chocolate. Mas você já experimentou alguma fruta ou verdura diferente? Não, mas deve ser muito ruim. Com certeza. Então, você não pode dizer que não gosta se nunca experimentou. É verdade. Posso pensar no assunto. Então, eu quero cortar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, yogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada uma pasta pintada de carne de cobra e tatu. Eu gosto mais de torrada uma pasta pintada de carne de cobra e tatu. Aquele tatu de cobra faz mal, mas que comilão? Não, não, não. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. E então, meninos, comeram o que? Sanduíche natural. É, cara, com batata frita. Não era você que tinha problema de pressão alta? Eu ainda tenho. Isso é uma fulha disso. Perdeu uma grande oportunidade de comer algo que possa te fazer bem. Mas é muito gostoso de comer cachorro quente ou batata frita. Agora, mas no futuro as consequências serão grátis. Eu quero cantar pelo senhor melão. Vou ficar saudável e manter o meu copão. Para cantar é só equilibrar, pode comer tudo e se deliciar. Os comedores eu vou encontrar, não tô nem aí. Qualquer coisa é só malhar. Se não fosse essa equipe que está aqui agora no palco Cada um dentro da sua disciplina, da sua matéria, do seu conteúdo E focando, abordando, tirando as dúvidas Muitas vezes apaziguando os conflitos, os choros, como disseram aí Os risos e os choros, nada disso teria acontecido Claro que os principais artistas são os alunos Mas com a condução deles aqui Então uma salva de palmas aí para a equipe